Meditação na vibração de Yansan, que já chega nos deixando o seguinte recado. Você não é uma árvore, então movimente-se para se conhecer, saia das sombras, abandone o medo, pois eu estarei com você. Procure enxergar além do que está visível e clareie os seus pensamentos. Traga para sua vida a energia do poder para lutar e vencer este momento. Assuma a sua responsabilidade e lembre-se que dias de chuva são necessários para fazer brotar o novo. Para vocês aprenderem a agradecer os dias de sol. Tenha coragem para fazer a diferença. Eu estou com vocês. Então, prepare-se para essa energia de movimento que chega até você agora. Sente-se confortavelmente. Relaxe os seus pés, as suas pernas. Relaxe o seu tronco e os seus braços. Relaxe o seu rosto. Relaxe todos os órgãos do seu corpo e permita-se adentrar a esfera energética de mamãe Inhansã. Sinta como ela se apresenta altiva e determinada e entre em contato com essas percepções que esta meditação te oferece. Sonhei um sonho lindo, sonho tão lindo, que me encantou. Eu me banhava com as águas da Oxum que desciam das pedreiras de Pai Xangô. Tempo virava, ventos e um trovão roncou. Era a bela Oiá que no meu sonho vinha para me ajudar. Ela bailava sem ter os pés no chão. Mamãe Inhansã, neste momento eu me apresento para fazer parte da falange dos seus guerreiros. E humildemente eu invoco a sua força de enfrentamento. Desejo ver face a face os inimigos que me assombram e que me tiram o sono. Sei que esses inimigos são mais internos do que externos. Sei que essa invocação exige de mim a determinação de um guerreiro. Mas eu quero enfrentar este momento, porque estou aqui para avançar, crescer e evoluir nessa jornada. Sei que nesse momento eu enfrento os meus medos e assombrações. Mas eu estou munido dos seus ventos e trovões, minha senhora, para que as grandes mudanças ocorram. Eu sei que essa energia ficará ao meu redor, me trazendo luz e proteção. E na hora certa, os meus medos se apresentarão. Está chovendo. Eu sinto uma chuva fina caindo sobre o meu corpo. Raios e trovões assolam a terra lá fora, trazendo a energia necessária para a renovação. E eu deixo a chuva levar tudo aquilo que está aprisionado em mim. Consciente ou inconsciente, eu me desapego. Eu deixo a chuva, eu deixo a chuva, pode ser uma vivência, uma pessoa, um sonho antigo, qualquer coisa que faça com que eu me sinta aprisionado, eu deixo ir. E a chuva fina lava o meu corpo físico, lava o meu corpo emocional, lava o meu corpo mental e também o espiritual. E eu não controlo nada, apenas confio na força de movimentação da nossa mãe Yansã. A chuva fina se transforma numa tempestade que limpa e que energiza. E eu, eu volto a ser aquela criança travessa que corria pulando pelas poças de água, sentindo o bálsamo da chuva em minha pele. Sentindo a tempestade de Yansã que me limpa aqui e agora. E então eu rogo que o cálice de Yansã não me deixe faltar a água da iluminação para que assim eu possa banhar toda a minha vida. E forte e destemido, neste instante, eu vejo que todas as pessoas que eu gosto voltaram a ser crianças. E estão correndo junto comigo nessa chuva forte e libertadora. E todos no mundo estão correndo comigo e brincando e pulando ao sabor do vento e da chuva que molha todos os nossos poros. E eu rogo pela minha mãe guerreira. Ó Senhora, faz-me sentir que estou aqui avançando nos caminhos de conhecer mais de mim mesmo. Faz-me sentir com toda a minha força que sou filha de todos os orixás e que sou filho de todos os orixás. E assim, criança, aprendo sobre o mundo todos os dias. Sou acolhida e sou amada. Sou energia em movimento. Sou amor e sou gratidão. Parrei minha mãe. E de mãos dadas com a energia de Inha San, eu vou voltando, fazendo uma inspiração profunda, porque é a minha respiração que me mantém conectado com o mundo. Vou agradecendo por esse momento, abro os meus olhos e abençoo a tudo e a todos neste exato momento.